Cota disse, Neng, vai e pensa fixe, meu Neng. Vai e pensa fixe. Ah, não, não. Já pensei, Cota. Eu não quero passar por mim. Neng, vai e pensa fixe. Você sabe, Neng, que significa carga, meu Neng? O que significa carga? O que significa carga? Sim, sim. Carga. Ele disse, vai e pensa fixe. Vai, pá, vamos ver. Se o povo estiver tomando o lado, aí até posso pensar mais rápido. O que você sabe que está fazendo isso? Você sabe que está fazendo isso? Eu não sei que tem duas coisas que tu não me fez. Mas você pode me fez isso. Você vai me fazer isso. Isso é! Você vai contar. E só queira. Você vai falar. Só que você vai falar. Dá fuzilamento! Estamos no tempo da paz Estamos no tempo da paz, você também já fez muitos irmãos pra mim Quatro anos na prisão, uma liga Cusuela comia, não vai me conta Você também se vai conseguir, não, não Eu não tava lá, bota Eu não tava lá, bota Ok, tá, mantém, safou Fica aí na pasta, vamos Ô mano Big Nelo vai Chega lá, vai dar um concerto Eu quero mais carga Eu quero mais carga, tá naquela aí Com o som a sair aí Da carga, só carga Você vê, você passa na rua Todo mundo lá, eu quero mais carga Eu vou dar mais carga, quer dizer Quero mais carga, a maioria até depende Não fala, dá mais carga Quero mais carga O que que pensar? O que que esses músicos tão a cantar? Sarna Agora é a Sarna Veja, não espera agora A Sarna agora iniciou Agora pegou fogo Pegou 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 Fogo De moca Porque eu era espião Eu tava sempre a seguir os passos Tchá, tchá Dá um concerto Ele mete o som O povo todo a dançar Dá mais carga Ele ainda fala E depois de lançar o som Você sabe o que que significa carga O povo sabe o que que significa carga O povo sabe o que que significa carga Eu quero mais carga Ô, presenta pelo mundo tá tudo que sabe Toda a gente, o povo, os chefão, os menisco É, os que estavam só vigiu eram quem? O Miala E o Zé Maria que tava um vigiu naquela hora Tentaram, epa Deu bilha Pra ajudar vocês aí Deu bilha Por causa do big Eeeh Só assustaram O Miala Veja sair, olha O escritor O menisco chegar atrás desse Um minuto, dois minutos Tá despedido O outro, não sei o que Vice-presidente Hum, como a vice-presidente Você tá vendo? Hoje em dia você vai na banda E nem porque acha chato Chega só atrasado Toda hora dá chegar atrasado Vai ver O Nemi da Monseca Formado Ah, não Na minha banda não vou fazer nada Com o diploma E deste jornal Mando presença O Renan Bia E me manda com a desbunda Ah, oi Tão saindo do lado Chega lá, olha Entra da X até a X Manda no escritor Tá despedido Ah, não sei o que Não sei o que Não sei o que Não sei o que Os meninos Tão atrapalhado Todo Ah, só isso Vamos ver aqui Se vê assim lá Que vocês dançarem A música lá Eu quero mais cara Hein Vocês mesmo aqui Construíram Mano Vocês já não tem o que pensar O Big Neno Ah, ah, ah Ele tá morando contente Pra pensar a sua carga Com os Você sabe aqueles Que carregam quilos Quando estão na academia Que levantam pesos Tia, também aqueles Que levantam pesos Você tem Medida pra você Só quer medir a mais Mas tipo Você começa Ajuda, ajuda Aquele momento Você te bateu Pode morrer É assim que aconteceu O Big Agora quer Quer ajuda Pra parar Já tá Já está O decreto foi feito O presidente assinou E ele Deu as leis Pedindo a carga Leva carga Outro dia Você vê um pouco Lá Aí Outro Tá correndo pra espanhar Na cabeça Você vai na praça Em cara Pico Tá carregando A descarregar O que O carro Ao invés de descimento Que leva Quase Quase Quatrocentos Ou mil É Sacos Descimento Os putos Estão a descarregar Os putos Eu tenho Cinco O gajo O carro Cadê Eu tudo Carga Quer dizer Eles sozinhos Procuraram Os putos Estão a empurrar Talvez Essa é a carga Baixa Meu filho Não sabe o que Que quer fazer Carga Pega Pega E agora Que que acontece O diga Os gás todos Se separaram Os zé E aí O ônibus Já começaram O viajão Que passou Carmelho Dama Dama Carga 話 Dama E aí Dima Música